Mãe, eu tô com a boca Nasci no mato mesmo Computador, é computador Você tá se comunicando, né? Você é doente, mano Fotografia Aqui pra ti, mano, é melhor Cadê meu DVD? MD Ladrão Eu quero pegar teu DVD e garrafo pra gravar Mãe, eu vou dar um alopar com a câmera que eu gravo, mano Oi, tudo bem? Pobre Tchau Tchau